olá pessoal segue mais um vídeo hoje eu tô aqui para mostrar mais uma edição da nossa querida revista quatro rodas edição 731 de março 2020 e essa outra revista chamada porches clássicos vou tentar mostrar em detalhes só uma observação eu não recebi não mostrei a minha a revista de março antes porque devido a esses problemas que estamos passando no brasil e no mundo eu até agora não recebi a minha assinatura de março e também não recebi de abril eu tô gravando esse vídeo agora dia 2 de abril porém eu consegui achar em uma banca aberta essa revista de março eu vou tentar mostrar que o cenário está caindo aqui ó essa capa da revista de março edição 731 a câmera não quer focar aqui a capa da revista aqui novo renault duster longa duração com a ford ranger menor custo e esse esp2 lindo demais mas um dos casos mais bonitos e portas da indústria internacional bem legal para não prolongar muito vídeo vou tentar passar aqui em revista é uma observação é dessa vez a carta o leitor não foi redigida pelo querido zeca chaves é tive a triste notícia que ele saiu da editora abril ou da revista quatro rodas enfim quem fez a carta o leitor foi paulo campo grande tá aí bem bacana também muito boa carta mas não pude deixar de mencionar o zeca chaves o cara que conversou comigo conversou sobre a minha coleção que me deu a oportunidade de fazer parte da edição setecentos enfim a revista com o flagrante desse mês o salão aqui tá dizendo nessa via expressa se o salão vai vai ter mesmo salão porque tem algumas montadoras estão anunciando que não vão expor as suas marcas enfim uma crise não sei como vai ser o salão automóvel essa matéria bem legal um taxista venezuelano que mora no brasil que rodou mais de um milhão de quilômetros com seu etios bem legal também história bacana se fosse em duas rosas bem legal esse trabalho desses rapazes aqui bem legal mesmo essa parte aqui é onde como eu sou colecionador curto muitas capas de março de anos anteriores nossa 70 80 90 enfim a grama do vizinho vou tentar passar aqui para não prolongar a revista aqui aos comparativos menor custo economia enfim não vou passar aqui a matéria do duster muito lindo esses portes não fantástico matéria bem bacana também comparativo do jipe renegade com cloro tr4 a isso aqui é uma clara do seno essa matéria bem legal uma clara do senão uma clara e sena né foram produzidos 75 porém tem vai ter uma uma a 76 a 76 foram produzidos e vendidas né ea número 76 que é o protótipo ela vai vir uma mulher aqui do brasil comprou ela vai ficar exposta no museu em campos jordão em 2021 adorei ver essa notícia com certeza vou lá conhecer esse carro aqui teste de colisão isso aqui o pedido de resgate matéria interessante para entender os maiores defeitos fabricantes eu adoro essa parte da revista os clássicos esse aqui é o porte 356 pioneiro dos portes né e esse é o nosso clássico nacional muito linda esses p2 muito lindo mesmo e a revista acabando vou mostrar um pouco já passou dos 5 minutos essa revista eu achei na banca também os portes portes clássicos histórias essa aqui eu vou ler agora comecei só liam a introdução conta um pouco da história do início carro que nasceu na áustria e foi para a alemanha a história do ferdina porche enfim a participação da cadela zara que hoje tá aí ó não vou essa revista vou ler ainda mas eu achei que deveria mostrar porque eu vi as fotos as imagens bem legal mesmo e aí ó fantástico todos aqui tem a foto todos os modelos produzidos em ordem cronológica tá aí pessoal se gostou do vídeo deixe seu comentário deixe seu like se inscreva no canal até o próximo valeu e aí e aí e aí Obrigado.